Olá telespectadores, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo de quarta-feira e dessa vez, como vocês já leram aí pelo título, não vai ter nada de notícias ou de alguma história vai ser mais um vídeo de avisos aí, de coisas novas pro canal e coisas também que estão acontecendo aí eu sei que é meio chato não ter conteúdo no meio da semana só que quarta-feira que vem isso vai mudar porque aí vem a primeira novidade nós vamos começar uma nova série talvez, pode virar uma série que vai se chamar VPNI curtos a gente ainda não sabe direito se isso vai virar uma série de verdade só que eu achei uma ideia muito interessante que era a gente fazer, como já diz o nome, vídeos mais curtos os vídeos já são bem pequenos na real, às vezes tem tipo 5 ou 6 minutos e aí esses vídeos seriam de uns 2, 3 ou até talvez 1 minuto e seria umas histórias mais rápidas, mais umas curiosidades ou sei lá, alguma parte de alguma história grande como por exemplo o que já vai sair na semana que vem e já vou falar, vai ser sobre o memorial do voo 447 da Air France que tem aqui no Rio de Janeiro, no mirante do sétimo céu se vocês viram o nosso vídeo especial documentário lá de reconstrução sobre esse desastre aéreo lá no final a gente mencionou que tinha esse memorial e enfim, na época que a gente estava gravando aquele vídeo eu achei uma coisa muito interessante justamente como a gente mora na mesma cidade, que está instalado o monumento seria uma coisa muito legal de botar, só que infelizmente naquela época lá não deu, porque enfim, quando a gente descobriu aquilo já faltava 1 ou 2 dias para fazer o upload do vídeo então aí acabou não dando tempo e foi nessa hora mesmo que eu tive a ideia para essa nova série então em agosto, já faz até algum tempo na verdade eu fui lá e a gente gravou um vídeo lá enfim, falando sobre a história do monumento e tal, essas coisas e também gravando com a nossa própria câmera lá o negócio então ficou uma coisa bem interessante então vamos vendo, se a gente encontrar mais coisas legais para fazer a gente continua fazendo senão o que vai ser curto mesmo vai ser a série, vai ter um episódio bom, e a última coisa de hoje é sobre os comentários dos nossos vídeos que infelizmente o YouTube é muito bugado e eu não faço a menor ideia porque às vezes ele está excluindo comentários dos nossos vídeos no meio do nada a gente começou a perceber esse bug, eu acho que é um bug alguns meses atrás, porque enfim, sempre chega notificação na nossa conta de que alguém fez algum comentário novo e tal e aí quando a gente ia clicar lá e entrava no vídeo para ver cadê o comentário? Não estava mais lá, simplesmente sumiu e o YouTube tem até aquele mecanismo de dar flag em alguns comentários se ele acha que tem alguma palavra imprópria, alguma coisa se bem que isso não é nenhum problema aqui mas de qualquer maneira esses comentários assim iam para a revisão e aí lá no estúdio do YouTube você tem como aprovar ou desaprovar só que nem isso está acontecendo então é uma coisa que está completamente fora do nosso controle foi mal aí galera, você tem que pedir desculpas mas infelizmente a gente não tem nada o que fazer é um problema muito grave mesmo da primeira vez que eu vi isso eu pensei que fosse, sei lá, alguém que comentou só que aí depois, não sei porque você arrependeu do comentário e quis excluir só que aí depois começou aumentando esses casos aí que tipo aparecia notificação só que não tinha comentário e algum tempo atrás um amigo meu comentou em um vídeo e o comentário dele não estava lá mesmo tendo aparecido notificação para nós então quando eu perguntei a ele, ele realmente falou que não tinha apagado nada ele só comentou e deixou lá e enfim, a gente descobriu nessa hora que era o YouTube que estava fazendo essa sacanagem se você perceber que isso estava acontecendo com você também, foi mal só que não é a gente que está apagando esses negócios a gente não tem nenhum controle sobre isso eu não faço a menor ideia porque, enfim, muito estranho eu vou entrar em contato com a galera nos fóruns de ajuda do Google porque o YouTube não tem suporte também e para ver se isso é algum problema conhecido e se tem alguma solução e se você também tiver alguma sugestão sobre o que a gente deva fazer em relação a isso ou souber resolver esse problema pode deixar aqui nos comentários e esperar que não vai ser apagado também mas enfim, só para avisar essas duas coisas aí a gente adora os comentários de vocês e apagar assim do nada a gente nunca faria então aguardem aí na quarta-feira que vem vai sair o primeiro episódio da série, possível série VPNI curtos então é isso por hoje galera, espero que vocês tenham gostado mesmo não tendo nada de muito interessante aqui mas enfim, voltamos com muito mais na sexta ou no sábado com mais uma edição do Visão de uma Pessoa Não Inteligente então é isso, até a próxima, tchau tchau e aí e aí